Aguardando a volta Eu e meu sonho de amor e paz Lugar com a boca do sol Sentado à beira do cais Deserto, desperto e são Percebo mudando as cores Comprama e passo essa fase Recorda antigos valores Nesse mês, barro e movimento Chamo o tempo, tudo é intenso Filho e denso, vibrando amores e dores Acho dentro, sentido pra questão do pensamento Que hora te impede sentir Se entender de dentro pra fora Outra hora atrás sempre Um fugaz esclarecimento É só um momento pra uma chuva e um vento Levar tal razão Que demonstra força e a sutileza Se explore pra perceber Que tá seguro aqui, não é só ter certeza E sem saber que amor é que é proeza Se lembrar, religar Plenitude só habita pureza Sua virtude, sua riqueza Se render pra compreender Diariamente e pra sempre Se convencer dessa beleza Do viver que é se doar Ou recuar que é o doer E sua intenção, irmão Sempre vai ser maior que a sua destreza Ver que a vida consiste É na busca do viver Vivenciar e aprender Contrair, desenvolver Se envolver Com o que há de enriquecer Eu discernir No que te cabe existir No que te faz querer crescer Intervir sem ferir Interceder Se permitir crer Que o salto no sentido Traz a chave pra se entender Seja portal da vida E veja que não se possui ela Só se participa E se testemunha dela, irmão Se transborda o que te enche Entendimento Tudo que existe foi criado A partir de um sentimento Fino e nobre Amor, rei pobre Nosso ouro A justificar meu couro Enquanto me ponho de pé Enxergando a fé Reluzida a fenda É tão profunda Só existe o agora, irmão Agarre o ar que te circunda Amor, refugio, solta Se eu lembrei de hablar De quando despertar O mundo inteira Te entregue o peito A colunga de cem E o mundo convém Mas com quem to nessa frieza Amém A colunga de cem A colunga de cem Amém A colunga de cem Obrigado.